Então, é isso, pessoal. Então, eu vou deixar essa análise aqui para você da Sandy. Essa é a análise que eu vou passar para você aqui no público. Fica de olho, a Sandy. A Sandy, eu acredito que ela vai fazer esse movimento. Vou colocar aqui. Entrada. Público. Entrada para o público. Eu coloquei aqui. Tá bom? Então, acende, pessoal. Você que está aí no público, essa daqui é a análise que eu prometi para você de colocar uma análise por dia. Tá bom? Eu prometi colocar uma análise por dia. Então, essa aqui é a análise que eu estou colocando para você. Vai ser só uma por dia. Se você quiser pegar mais, aí você entra no nosso grupo. É na área de membro. Tá bom? Aí você adere à área de membro para você receber. Eu acredito que ela vai fazer todo esse movimento e buscar novamente lá em cima, os patamares lá em cima, que eu falei dentro da análise para quem pagou na área de membro. Então, fique atento que ela pode fazer esse movimento aqui. Beleza? Então, é isso. Essa é a análise para você aqui na área de membro. Para você no público. Beleza? AF. Eu indico, pessoal. Eu falo a melhor região de entrada, como você está vendo aqui. Está vendo? É isso aqui que eu passo dentro do 3 de 30. Eu falo, pessoal, através de vídeo, lá na área de membro. E mostrando no gráfico. Eu falo, pessoal, essa moeda, ela corrigiu bastante. Ela entrou em uma área de acumulação. E aqui, na minha visão técnica, é a melhor região de entrada. Você pode ver que tem um nome aqui. Entrada. Eu coloco. Está vendo? Entrada. Então, aí, baseado no que eu falei da entrada, você vai criar a sua estratégia. Aí, você vai ver quanto de porcentagem você quer sair, quanto você quer o preço dela de saída. Então, eu dou a melhor região de entrada do ativo. Está bom? Que nem aqui na live, ó. A melhor região de entrada que eu dei aqui, ó, para o público, foi nessa região do rompimento aqui. Aí, você cria a sua estratégia. Eu coloco a sigla da moeda, o par da moeda, a plataforma para operar. Está bom? Então, é assim que eu faço. Beleza, F? Aí, se você quiser... Não, Fábio. Não, Fábio. Esqueça. Esqueça o link que está lá na descrição. Pode acontecer. Está inspirado. Você vai na área de membro e clica em Seja Membro. Você tem que clicar em Seja Membro na área do canal. Seja Membro. Eu expliquei aqui agora, Fábio. Você vai entrar lá na parte principal do canal e vai clicar em Seja Membro e vai escolher o pacote que você quer. Esqueça o link. Aquele link lá já expirou porque eu não estou mais dentro do grupo no Telegram. Já expirou. No grupo no Telegram está encerrado para pegar minhas análises do Trade 30 só na área de membro do canal. Área de membro. Está bom? Então, essa é a entrada que eu dei para vocês aqui ao vivo. Está bom? Entrada para o público. Eu prometi dar uma análise para vocês durante o dia. Aí, se você quiser pegar mais, aí você entra na área de membro. Está bom? Para ser membro, pessoal, é muito simples. É só você clicar aqui. Vou fazer o processo novamente. Eu vou até deslogar aqui para ficar melhor. Pronto. Você vindo aqui na parte principal do canal, está vendo esse nome aqui, Seja Membro? Está vendo aqui, Seja Membro? Você vai clicar. Para isso, eu tenho que estar logado, né? Eu vou logar aqui com a conta para eu fazer certinho. Pronto. Beleza. Eu estou aqui na área principal do canal. Ah, eu quero contratar o serviço do YouTube no canal Aprendendo a Operar. Você vai clicar aqui, Seja Membro. Clicou Seja Membro? Ela vai abrir as opções aqui. Aqui ele está perguntando Qual você quer aderir? Esse primeiro, pessoal, é segunda, quarta e sexta. É só três dias. Está bom? Eu esqueci de especificar aqui. Esse primeiro é só três dias. Segunda, quarta e sexta. Beleza? Se você quiser esse, você vai marcar essa opção. Se você quiser esse aqui, cinco análises por semana, aí é segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Às vezes, na maioria das vezes, sábado e domingo eu coloco à noite. Você vai marcar. Quando marcar a opção que você quer, ficou cinza, você vai clicar Seja Membro novamente. Vai esperar o pop-up abrir. Pop-up é esse quadrante aqui. Pronto. Aqui ele vai pedir para escolher o país. Se você está no Brasil, já está aqui escolhido. Vai colocar seu CPF. Válido. Um CPF válido. Não venha com fake e nem com criado em robô que não vai aceitar. É o CPF original. Sua data de nascimento, você vai confirmar. Quando confirmar, vai vir outro passo. Está bom? Vai vir outro passo de quê? É escolher a forma de pagamento. Escolheu a forma de pagamento. Você vai dar confirmar. Pronto. Quando confirmar o pagamento, agora você vai estar apto a entrar aqui na comunidade. Você vai ter que acompanhar aqui na comunidade do canal. Está vendo esse nome aqui? Comunidade. Você vai receber todas as notificações aqui na comunidade do canal. Você vai receber isso aqui. Todos esses vídeos aqui. Está vendo? Vídeos exclusivos para membro. Pronto. Você vai escolher. Vai receber isso aqui. Ou em notificação. Não espere as notificações. Acompanhe a área de membro do canal. Pronto. Simples assim, pessoal. E aí você vai passar a receber todos os dias. Pessoal, a Sende está indo. Eu passei a entrada aqui. É só você ver. Está bom? Ela ainda está na região de entrada. Aí agora é esperar. Quem tem medo de correção nesse mercado é bobão e não ganha dinheiro nesse mercado. Se você entrou no ativo só porque ele corrigiu um pouco e você vendeu, você vai perder dinheiro todas as vezes. Quem está no 3 de 30 sempre ensina as pessoas e trabalha a mente deles. E as pessoas estão tendo sucesso por conta disso. Aqui, quem está no 3 de 30 que entrou aqui, ele não saiu aqui. Quem pegou o meu aprendizado não saiu só porque corrigiu. Ele fez um ganho médio. Isso eu ensino também. Aí, a moeda começou a subir novamente. Já pensou se ele tivesse vendido aqui? Ia vender, ia ficar chorando porque o ativo subiu. Os grandes players, os bots, quando vê que tem muita gente entrando nessa região, eles querem entender o que está acontecendo. Aí eles corrigem colocando pânico. Só que eu já conheço e quem está comigo já conhece porque eu ensino. Não venda só porque corrigiu. A não ser que for uma reversão de tendência. É outra coisa. Mas correção não é para você vender. Aí você espera o ativo. Putou a tendência novamente, está vendo? Fazer um ganho médio na correção é para recomprar, para diminuir o alvo. Se você estava no alvo aqui, você entrou aqui, você entrou nessa região e colocou o alvo aqui de venda. Mas a moeda corrigiu. Você faz um ganho médio recomprando abaixo e vai diminuir o alvo. Só que você tem que fazer um cálculo para você ficar no ganho. Também tem uma parcial de venda. Aí é outra coisa. Parcial de venda para garantir um lucro. Você está com o alvo total lá em cima, faz uma venda, aqui uma parcial de venda. Beleza? Você entrou aqui, a moeda subiu 5%. Você vai fazer uma parcial com a metade do capital de 5%. Vai deixar outro capital, outra metade para vender nos 10%. Então, isso que é parcial de venda. Parcial de ganho médio é uma coisa, parcial de venda é outra. Beleza, Augusto? Luiz Augusto. Então, é isso, pessoal. Essa live foi para falar da Jasmine Coin. Se você que está assistindo depois, é o primeiro, você já está vendo, né? Eu falei da Jasmine. e também passei a entrada para o pessoal aqui nessa moeda Sandy. Fique atento no canal, pessoal, que todos os dias pela manhã, 10 horas da manhã, eu vou tentar fazer isso aí, 10 horas da manhã, eu vou passar uma análise para você no público. Uma, uma análise de entrada. Um sinal de entrada, como o pessoal chama. Se você gostar e querer, você vai entrar na área de membro, aí você vai pegar 4, 3, 4, 5, 6, até eu colocar lá durante o dia e durante a semana. O 3 de 30 hoje, até hoje, de ontem para cá, já deu 51%. O 3 de 30 de ontem, do dia 26, para quem é membro do canal, já deu 51% em menos de 24 horas. Todas as moedas, eu estou falando, já subiu 51%. teve uma, a Steam, que subiu 38%, só a Steam. Ok? Só a Steam subiu 38%. Então, o 3 de 30, graças a Deus, está dando muito lucro. Desde que eu iniciei o 3 de 30, todas as moedas subiu. Algumas sobem rápido, outras sobem devagar, outras sobem mais lenta, mas sobe. Ok, pessoal? E, graças a Deus, dá lucro. Aquele que não vendeu, só porque teve uma correçãozinha, entendeu? Está lucrando e lucrando muito. Só hoje, 3 de 30, 51%, as moedas subiu em menos de 24 horas. Então, se você quiser pegar na área de membro, é só aderir à área de membro, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Passei a Send para você, agora vá fazer os seus trades aí, tá bom? Pegue aí que a Send está arrebentando. Desde a entrada da live, ela já está dando aí, 1,25%. Beleza? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, tá bom? Um grande abraço a todos e até mais. E aí E aí E aí